Música Presidente do Legislativo Municipal de Flor da Serra do Sul Aconteceu da sessão aqui nesta quarta-feira 5 de abril de 2023 Vereador João Mariano de Oliveira, presidente do Legislativo Municipal Falando sobre o ofício e a retirada do projeto que os vereadores todos Unanimidade nesse projeto, nessa retirada Vereador, explica aí para a população o que significa essa retirada desse projeto Que estava aí junto à Casa de Leis Boa noite Boa noite, Vanderlei Boa noite aos ouvintes da rádio Tertúlia FM Claro que também a Ré-TV E claro que o Jornal da Fronteira também Que estão nós aí auxiliando no divulgamento da nossa sessão ordinária Aqui da Câmara de Vereadores de Flor da Serra do Sul Tu sabe, Vanderlei, que cada projeto que se trata do desenvolvimento de Flor da Serra Passa por essa Casa de Leis, onde você tem todos os cuidados para ver da melhor forma o projeto que tu está votando Porque aqui, na verdade, quando é votado, é formado lei Formado lei, vai para o Executivo para poder desenvolver o trabalho através dos projetos que passam por aqui E esse projeto de lei 865 é um projeto que veio para nós votar o comodato do ônibus Para o repasse para o CTG Quero aqui dizer do meu respeito, que eu tenho pela tradição gaúcha Eu acho importante essa parceria executiva Nós do Legislativo, a população de Flor da Serra do Sul Com essa tradição que só traz alegria Traz aproximação de amizade Traz convívio para a sociedade muito importante Dentro daquilo que é o caminho do bem E claro que esse projeto, Vanderlei, aconteceu um equívoco Porque ele veio num item do projeto O ônibus que estava repassando para o CTG Ele já tinha sido vendido no último leilão que a administração fez Claro que o erro, ele é humano A gente reviu isso, o nosso jurídico aqui aconteceu de ver esse detalhe A gente pediu ao Executivo Que é a lógica da forma dos projetos Pedir a retirada para refazer o projeto E vir para cá com certeza Nós apreciar e votar favorável esse acordo, esse repasse, esse comodato desse ônibus Para a tradição gaúcha, para o CTG Veleador, é importante frisar o porquê da retirada Porque daqui a pouco a população começa a distorcer as informações Por isso a importância desse esclarecimento também Com certeza, Vanderlei, eu sempre digo que a nossa população tem o direito De saber o que nós fizemos aqui dentro E esse projeto, muito bem lembrado por você A gente está explicando à população que não é a má vontade dos vereadores E claro que nem a má vontade também da administração Aconteceu de vir um item no projeto equivocado em relação a qual ônibus que seria Então eu explico à população de Flor da Serra do Sul E em especial a tradição gaúcha do nosso CTG da Serra Através de toda essa patronagem Eu quero aqui estender o meu respeito E explicando o porquê foi retirado Mas foi só retirado para refazer, vamos dizer assim, em curtos O erro que estava no projeto Mas vem aqui para a Câmara A gente logo já vai colocar em primeira votação E segunda votação e já está pronto para o Executivo fazer esse repasse Para o CTG, esse no olho da Serra É um incentivo também por parte dos vereadores da administração municipal A nossa cultura, né, vereador? Com certeza, Vanderlei Eu sempre digo que o que tiver nosso alcance Tanto nós vereadores aqui do Legislativo quanto Executivo Executivo é ser parceiro Ser parceiro da sociedade Porque a sociedade ela é um elo de corrente Então todas as parcerias que nós pudermos fazer com a sociedade E claro que nesse momento com esse projeto do Sinuelo da Serra E com as demais, com as demais sociedade Os projetos de agricultura, até avanço Geração de emprego e renda, nossas empresas, nosso comércio Quer dizer, no modo geral é ser parceiro para fazer incentivo Porque eu sempre digo que o crescimento de Flor da Serra do Sul Depende de nós de Flor da Serra do Sul E claro que nós no Executivo e Legislativo Nós vamos estar sempre com essa obrigação e compromisso De cuidar muito bem dessa parceria com a nossa sociedade E população de Flor da Serra do Sul Sempre almejando crescimento, desenvolvimento E eu sempre digo que Flor da Serra do Sul é o povo que aqui vive O vereador também tramitou por aqui na Casa de Leis Uma solicitação pedido para um repasse junto a Sintraf Também você falava do desenvolvimento, da importância da participação do poder público Junto às associações E esse também é um momento de reconhecimento pelo trabalho da associação Sintraf Com certeza, Vanderlei, também tem esse projeto de lei 870-2023 Que é muito importante também, é uma associação, o Sintraf Que auxilia também o nosso pessoal através do seu trabalho Então é como eu falei antes, essas parcerias com todas essas peças do desenvolvimento de Flor da Serra do Sul E o Sintraf, com tudo o respeito pela palavra que eu estou dizendo É uma peça do quebra-cabeça do desenvolvimento através da sociedade Prestando o serviço que eles têm como uma qualidade de poder prestar a nossa população Então é um projeto também muito importante, que passou por aqui foi a primeira votação E claro que sempre aprovado por todos os senhores vereadores e vereadoras Como eu falei, quando é para o bem do nosso município Aqui nós no Legislativo com certeza vamos dar sempre o voto favorável Para finalizar, vereador Vivemos a Semana Santa, domingo de Páscoa Aquela mensagem final do vereador aqui representando os demais colegas do Legislativo Sul-Florense Muito lembrado, Vanderlei, inclusive até quero pedir desculpa à população de Flor da Serra do Sul Porque durante a sessão eu estava para fazer esse, vamos dizer assim, uma feliz Páscoa Uma Semana Santa com muita devoção, com muita reza, com todo o respeito por todas as religiões Mas aqueles que participam dessa religião vão lá fazer suas orações, vão lá fazer suas reflexões Porque é muito importante hoje no mundo que vivemos a nossa fé Acima de tudo, nossa fé em Deus, através de todas as religiões Para nós poder delinhar o caminho do bem E eu quero aqui dizer à população de Flor da Serra do Sul Que participe, que vai na sua devoção, que tenha fé em Deus E que dê sempre esse empenho, esse momento para Deus nessa semana Claro que todos os dias do ano, todos os dias da vida Mas esses momentos é importante de você refletir Por tudo que estamos vivendo nesse mundo Que é um mundo de bastante doideira, um mundo de bastante... Então a pessoa do bem tem que procurar a Deus, fé em Deus Porque a coisa vai sempre estar do lado do bem E nós fazer a nossa parte Uma feliz Páscoa, que Deus ilumine, que Deus dê fé, que Deus dê saúde E acima de tudo, que esse coelho traga essa fé, traga esse paz da família E que toda a sociedade sinta bem com a fé em Deus e cuidar da família Feliz Páscoa a todos, que seja um coelho de muita saúde e de muita fé para todos nós Um grande abraço à população de Flor da Serra do Sul Obrigado vereador, presidente do Legislativo Municipal de Flor da Serra do Sul Trazendo aqui os esclarecimentos sobre esses projetos que tramitaram aqui E claro, isso contribui para o desenvolvimento do município de Flor da Serra do Sul Nós ficamos por aqui Abraço a todos Rádio Tertúlia FM Um jeito novo de fazer rádio e Rádio TV Juntos, fazendo mais Por você, um abraço